Eu vi o Marcelo passar uma dica bem bacana, que quase ninguém faz, e faz errado. Eu já adquiri a máquina, já comprei hoje, e se Deus quiser, só ela começa a chegar, vou comprar os óleos certos, e já vou começar a fazer a troca da maneira correta. Eu tinha certas dúvidas que eu consegui esclarecer durante o curso, e foi muito bem atendido, ensinado, e muito conhecimento técnico adquirido. Do óleo, que eu não conhecia praticamente nada, do jeito que foi passado aqui. E a parte prática também, que faz muita falta para a gente. Não pode deixar de se atualizar. Procurem, é um bom treinamento, pesquisem. E, no caso, se perguntarem para mim, eu indico o treinamento de vocês, porque realmente é diferente.